Rodada 1. Capture o objetivo em segredos. Não era bem isso que eu queria não, mas já foi. A arma do Arada me seduziu. Ai, funcionou, deu bom. Ai, Marvite pega muito rápido essa parada, velho. O objetivo está ativo. Tá tudo bem. Deixa eu ir pela direita. Tá no ponto. Eu vou ficar punindo o... O... Malco. Meia vida. Tem que cuidar. Ela vai restar. É baldo. Dura. Só todo mundo que eu vim aqui. A gente vê. Já voltei. Vem pela high ground já. Será ficar com ele aqui. Tá só punindo Malga. Minhas armações. Quase pronto. O Dinja tirou no Shuriken. Ela... A Yasma é muito bom. Vocês não podem me defar. Estou em Shama. A gente tem que cortar o Gorgon. A gente tem que cortar o Gorgon. A gente tem que tirar o inimigo. Pode dar, pode dar. Estimulante injetado. Óculos de proteção táticos ativados. Eu sou de estado. Eu sou de estado. Eu sou de estado. Talvez eu tenha te matado. Eu tenho que ter um susu alguma coisa. Ele não deve contar o tempo que o susu. Ele checava um. Atrás do ponto. Queima tudo. Vou voltar em. Vou voltar em. Pegou a 3, deixa eu ganhar. Acabou. Acabou. Não, não. Tentando dos high ground. Tá permitindo. Tento. 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 Vem fora do meu caminho. Granadinha e quebra demais. Tô quase com o ult, esse engage aí eu acho que eu pego. Deixa a rainha sozinho por baixo, deixa eu ver se tu mata lá. Eu acho que pode pisar a ponta hein, só o bicho que acontece, daí eu cheiro a põe. Vem cura, vem cura. Óculos de proteção e táticos ativados. Que isso? Ah cara, que que foi isso aqui? Que que? Morreu com o ult, morri. Não vou chegar a tempo não. Tem mais deles? Finalmente uma luta justa. Acho que nem da pra chegar. Eu consigo pisar eu acho. Ai vai 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 vai. Porra deixei dois meados ainda. Bosta. Não chego mais não. Os mortos devem ter uma vez. Estamos em desvantagem. O problema tá sendo essa tracer. Tô conseguindo parar ela. Óculos de proteção. Não podemos superar isso. Vamos. Alarm. Não. 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 Merce quinhada Tem soldado na direita, cuidado com o Shauron Avança ai, joga ali Mi ai, mi ai, mi ai O cara não sabe comprar espaço pra mim, cara O cara veio em custo Tá tomando na árvore Na metade Debrou Para um Para um Caralho, acertei 3 seguidos nela Força de inimiga Seca com uma coisa macia Espacialidade 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 Estou em cima allies Estou em cima Estou em cima P Reforma Pode manter o soldado, certo? 3, 2, 1. Vai ficar você no high ground ali, deixa o Heist matar lá. Boa escolha! Junk e... Bacti... e baixo. Matatinho aqui, que vai ficar fora. Vem aqui, vem aqui ó, tem dois moscando, vou matar o vó, 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 vó. Vó, 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 vó. Vó, 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 vó. Vó, 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 vó. Vó, 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 vó. Vó, 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 vó. Aí eu taquei o Helix não sei nem onde cara, eu só taquei ele lá e levei alguém, eu não sei nem se foi reto, pra baixo, pro lado. volta doido ganhei uma parte de arma caralho bicho, olha isso volta, volta, volta que dá pra segurar tem out dele cabeça azul aí me rezar ou ganhei nossa, tapa GG ainda queria um DPS 50 jogos de tanque então, a da Venturi já mostrou, né que é baixo do solo tal, vai ter um negocinho de terra tal tal, tá ligado tal tal, tal, tal tal, tal